Tanto que a gente vai apresentar pra gente Ah, te amo demais, você sabe disso Eu não teria palavras pra dizer o quanto eu te amo, você sabe Porque assim, você me mostrou um mundo que eu não conhecia, que era abatido Você me mostrou um mundo que eu não conhecia Que era esse mundo social e tal E eu vi o quanto você é amada pelos seus pais Tanto que as pessoas te amam, te protegem É uma coisa bizarra e assustadora Tanto que essa mulher é amada por tanta gente E ela merece cada coisa dessa Porque ela me ensina muito E a Gabi, ela é que nem eu Nem eu nem ela, nós somos perfeitos, né amor A gente tem uma série de erros Uma série de defeitos Mas ela é muito melhor que eu E ela me ensina cada dia mais A ser uma pessoa melhor Então eu tô me declarando pra você Que você é maravilhosa Eu amo muito você Sem hipocrisia nenhuma, né Que tem muito casal que chega e se declara como se a vida fosse flores Como se fosse tudo perfeito A vida da gente não é perfeita Mas a gente é perfeito um pro outro Porque a gente é parceiro A gente é amigo, a gente conversa Eu falo pra ele duas coisas que ele mais fala pra mim todos os dias Uma é o tio, a outra é o sexo amigo Não É porque... É porque essa história de dizer que tu não é perfeito é muito fake, né não? É fake pra caralho E eu não sou rede social nem fudendo O Alex sabe que eu sou de verdade pra caralho, hein Alex? É da Alex Um beijo Alex O ponto que a gente troca ideia é Alex Alex o nosso coach Esse cara querido Inclusive é coach da Gabi também E que tem ajudado cada dia a gente ser Uma pessoa melhor A Gabi tem muitos amigos que eu vejo aqui E ela é querida porque ela é doce Ela é amável Ela é parceira E... Eu tenho muito orgulho dessa mulher Obrigada Não, eu tenho que falar Hoje eu ia pedir ele noivado, mas eu fui proibido de pedir ele noivado Não, eu tenho que falar a verdade É bebê pra falar a verdade, ué É bebê pra falar a verdade, ué Ô, Gato, e aí? Te amo Eu vou pedir em off Porque é melhor assim Eu te amo demais Ai, amor Para de com o doce, né? Mas já fez o trem Agora você faz O doce é o caralho Vamos cantar Te amo pra caralho Você é foda Você é uma mulher foda, Gabi Você bebeu, né, Gato? Também Bota a música, pô Volta aí, Gabi